Quando a escola me chamou para fazer parte do programa Peteca, eu me senti muito feliz. Por quê? Porque trata-se de criança. De criança na escola, de criança brincando. Pois o programa retrata isso, que a criança tem o direito de estudar e brincar, e não trabalhar. Portanto, parabéns Peteca pela grande iniciativa, pelos seus 13 anos. Parabéns. Peteca é a solução, lutando contra o abuso. Olá, meu nome é Maria Letícia Alves Matias, estudo na escola São Sebastião, com o sétimo ano, com o professor Manuel Filho. Parabéns, Peteca, pelos seus 13 anos. Olá, eu me chamo Samita Vitória do Nascimento Medeiros, que estudo na escola São Sebastião, com o oitavo ano, com o professor Manuel Filho. Através dessa mensagem, eu vou parabenizar o Peteca, um programa de educação contra a exploração da criança e do adolescente. Que está a completar 13 anos. Não vem aqui só parabenizar, como também agradecer por estar protegendo os direitos de nossas crianças. Olá pessoal do projeto Peteca, me chamo Adriele, tenho 11 anos e vim aqui parabenizá-los pelos seus 13 anos pelo projeto. E vim também agradecê-los pelos 13 anos de educação que vieram nos dando até hoje. Muito obrigada mesmo. Meu nome é Renê Vieira Bernal, estudo na escola São Sebastião, com o nono ano, com o professor Manuel Filho. Através dessa mensagem, eu venho aqui parabenizar o Peteca, um programa de educação contra a exploração da criança e do adolescente, que está a completar 13 anos. Então venho só aqui parabenizar, como também agradecer por estar protegendo os direitos de nossas crianças. Olá, meu nome é Renê Andara, eu estudo na escola São Sebastião, no oitavo ano. E quero parabenizar o Instituto Peteca, pois defende e persiste em nossos direitos, sendo criança ou adolescente. Meu nome é Renê, eu estudo na escola São Sebastião, e hoje eu tenho aqui, através desse vídeo, parabenizar esse lindo projeto Peteca, pelo seu especial. E, ó, esse projeto brilhante, que está disposto a ajudar as pessoas. Eu tenho um grande prazer de venho aqui e parabenizar a todos que fazem parte desse projeto fantástico. Parabéns a todos e obrigada. Meu nome é Maísa Schoel, eu estudo na escola São Sebastião, curso oitavo ano, com a profissão Manoel Pinto. A Peteca tem o objetivo de aumentar a conscientização da sociedade sobre o tema e fortalecer o sistema de garantia de vida. Olá, eu me chamo Daniele, estudo na escola São Sebastião, e venho aqui parabenizar o programa Peteca por seus 13 anos, por defender a criança e o adolescente. Peteca é um programa, Peteca é a solução, lutando contra o abuso, erradicando a exploração, uma coisa inaceitável é o trabalho.